Bom dia gatona! Hoje nossa aula é para queimar calorias, fortalecer esse corpíteo. Então ontem já teve folga, hoje não tem mais. Respira fundo, bora alegria, sorrisão nesse rosto para fazer essa aula de hoje com vontade, certo? Olha, são aí apenas 12 minutos de aula, então se dedique ao máximo, por favor, esteja presente, curta o movimento e aproveite o seu momento. Vamos lá? Desce para um lado e para o outro, acordando suas articulações, pés inteirinhos no chão, flexiona para um lado e para o outro, mantendo então o pé todo no chão para trabalharmos tanto tornozelos quanto joelhos. Inspirando pelo nariz, soltando o ar pela boca, se conectando com você. Vamos lá? Mãos lá no chão, vai lá na direção do seu pé com as duas mãos. Outro lado. Voltou lá no meio, e aí sim desenrola subindo. Muito bem, cruza as duas mãos, estica os braços lá em cima. Solta, flexiona os dois joelhos, inclina na lateral. Outro lado, desceu. 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 Volta, desce a cabeça na lateral, braço que está ali flutuando, vai lá para trás. Outro lado. Solta, gira os dois braços lá para trás. Então, acordando as articulações dos seus ombros. Agora, junta um pouco mais suas pernas, deixando na largura dos quadris. Desce e sobe, sem elevar os calcanhares do chão. Desce até onde você conseguir e sobe. Inspira, sobe. Solta, vai descendo. Muito bem. Aí, o que nós vamos fazer na nossa aula de hoje? Agachamento com salto, então pernas afastadas, desce em agachamento. Lembra, solta o ar quando você desce, inspira quando você sobe. Então, esse é o primeiro movimento. Segundo movimento. Mãos atrás da cabeça, flexiona os dois joelhos, segura o quadril no lugar, só mexe o tronco. Então, está aqui, inspira, solta o ar e desce. Inspira na transição, solta o ar, descendo lá na lateral. Muito bem. Terminou. Tesoura direto com os braços na linha dos ombros. Então, alterna os braços de um lado para o outro e pernas também. Fechado o primeiro trio, a gente repete ele duas vezes. Terminou, vamos lá para o chão. Mountain climbers. Então, empurra o chão, alinha o pescoço e corre. Certo? Durante um minuto. Terminou, a gente vai ficar lá na prancha, inspira, solta o ar, sobe. Inspira, volta, solta o ar, sobe. Certo? Lembra, você faz um movimento, mas sem girar o quadril para fora. Mantenha o quadril sempre na direção do chão. Terminou. Abdominal completo, com pernas e braços estendidos. Inspira, solta o ar, subiu. Inspira para voltar. Respira fundo, que essa aula de hoje é intensa. Mas lembra, são apenas duas sequências, 12 minutos e a sua missão comigo está cumprida. Então, vamos lá? Começa, sorrisão nesse rosto e vem comigo. Um, dois, três, valendo. Desce em agachamento e sobe. Inspira na subida, solta o ar na descida. Vamos lá. Inspira quando desce. Desculpa. Inspira quando sobe, solta o ar quando desce. Vamos lá. Força. Já passou 30 segundos. Força. Vamos lá. Sobe. Tira os pés do chão, com vontade. Sorriso nesse rosto. Força. Inspira subindo. Solta o ar descendo. Fechou. Mãos atrás da cabeça. Flexiona os dois joelhos. Desce para um lado. Desce para o outro. Inspira na transição. Solta o ar na descida. Desce para o outro. Desce para o outro. Lembre. Respiração do método Pilates. Fecha as costelas. Quando você solta o ar. Mais um pouquinho. Sente a musculatura oblíqua trabalhando. Desce para o outro. Vamos lá. Inspirando e soltando o ar pela boca. Acionando toda a musculatura que envolve o centro do corpo durante o movimento. Desce para o outro. Aí vem. Desce para o outro. Então alterna. Uma perna na frente, outra atrás. E movimenta os braços. Vamos lá. Inspirando pelo nariz. Soltando o ar pela boca. Caprichando no movimento. Acelera um pouquinho. Vem. Força. Vamos lá. Controla a respiração. Sorrisão nesse rosto. Força. Alternando. Mais um pouquinho. Preparou? Afasta as duas pernas. Vem para agachamento. Inspira. Desceu. Inspira na subida. Solta o ar na descida. Vamos lá. Inspirando quando sobe. Soltando o ar quando desce. Força. Força. Vamos lá. Inspira. Solta o ar na descida. Sente coxas trabalhando. Perceba o seu corpo. Vamos lá. E... Vamos atrás do pescoço. Desce para um lado. Para o outro. Inspira na transição. Solta o ar na descida. Deixe os joelhos um pouquinho flexionados Mantenha o quadril no lugar Vamos lá Mais 30 segundos Força Mantenha a postura Durante o movimento Mais um pouquinho Força Aí, vem para a tesoura Alterna Acelera um pouquinho Troca as duas pernas Vai trocando de lugar Vai alternando o movimento Afasta um pouquinho mais E acelera um pouco mais o movimento Vamos lá Inspirando Soltando o ar Acionando o centro do corpo Capricha Acelera um pouquinho mais Acelera um pouquinho mais Vem comigo Braços Fortes na linha dos ombros Vamos lá Mais um pouquinho mais o centro do corpo Força Dez segundinhos Nem isso Preparou? Vem para o chão Mão lá no chão Empurra o chão Vem para o mountain climbers Vai Mantenha o alinhamento do teu pescoço Empurra o chão Vai Inspirando pelo nariz Soltando o ar pela boca Força Não para Vamos lá Capricha Fase final da aula Vamos lá Alinha o pescoço Força no movimento Mais um pouquinho Então posiciona para a prancha Estica o braço e pernas Afasta as duas pernas Um pouquinho mais E sobe em prancha Inspira Solta o ar no giro Inspira no retorno Solta o ar no giro Sem virar o quadril Para fora Sol o tronco Inspira para retornar Solta o ar para subir Força Empurra o chão Fortalece os braços Fortalece os braços como um todo Ongros Mantenha o alinhamento da coluna Concentra a força No centro do corpo Inspira para voltar Solta o ar para subir Mais um pouquinho Fechou Vem para o abdominal completo Braços e pernas estendidos Sobe Volta Se você consegue fazer a subida Sem tocar os pés no chão Pode fazer Inspira para retornar Solta o ar para subir Inspira no retorno Solta o ar na subida Mais um pouquinho Força Só falta mais uma rodada E finalizamos Sobe Sem tocar os pés no chão E volta Mais um Fechou Virando então Vem para o mountain climbers Empurra o chão Alinha o pescoço E corre Vai Força Capricha no movimento Vem para o chão 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 Mais um pouquinho. Concentra a força no centro do teu abdômen. É normal sentir ele queimar agora. Vai. Mais um pouquinho. Força, não desiste. Vem comigo. Aí. Afasta um pouco suas pernas. Preparou. Girou. Inspira, volta. Solta o ar subindo. Inspira para descer. Solta o ar para subir. Sem giro de quadril. Apenas do tronco. Inspira no retorno. E solta o ar durante o giro. Menina! Esquentou por aqui, hein? E aí? Como é que está? Força. Mantenha a força no centro do abdômen. Inspira, volta. Solta o ar subindo. muito bom. Muito bom. Vem comigo. Estica braços e pernas. Inspira. Solta o ar e sobe. com vontade. Com vontade, força e determinação. Vai. Capricha, que é o último movimento da aula de hoje. Vamos lá. Força. Inspirou. Solta o ar. Fecha as costelas. Aciona o centro do corpo. Vem. Mais um pouquinho. Inspirou. Subiu. Aguenta mais um pouquinho. Vai. A última. Muito bem, gata. Deita lá no chão. Abraça as duas pernas. Inspira profundamente. Solta o ar relaxando. Pernas lá para cima. Estica as duas pernas. Vira os dedos do pé para a cabeça. Fica mais um pouquinho. Aí. Pode esticar pernas e braços espreguiçando. Muito bem. Então, aula de hoje concluída com sucesso. Se você quiser, você ainda pode fazer mais uma rodada. Se você fizer, você me avisa que fez. Para eu saber como que está aí o seu nível de condicionamento. Lembra, posta lá no grupo. Dá seu parecer para o anjo. E com o seu post, você vai inspirar mais meninas. Tá bom? Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.